Na Praça da Figueira É um cartucho barro na sua vida E se não mata a fome, mata o ferido Um carro que se empurra, os chapéus buracão Um peito uma castanha que não arde Tem a chuva nos olhos e tem um ar cansado O homem que a pregoa ao fim da tarde Ao pé de um candeeiro acaba o dia Voz roca com o tarafo da pobreza A pregoa pedaços de alegria E à noite vai dormir com a tristeza Quem quer cantos e boas quentinhas Estalar em cinzentas na brasa Quem quer cantos e boas quentinhas Quem compra leva mais calor para casa Quem quer cantos e boas quentinhas Estalar em cinzentas na brasa Quem quer cantos e boas quentinhas Quem compra leva mais calor para casa A mágoa que transporta é miséria ambulante Passeia na cidade o dia inteiro É como se empurrasse o outono diante É como se empurrasse o neboeiro Quem sabe a desventura do seu fado Quem olha para o homem das castanhas Nunca ninguém pensou que ali ao lado Ardem no fogareiro dores tamanhas Quem quer cantos e boas quentinhas Estalar em cinzentas na brasa Quem quer cantos e boas quentinhas Quem compra leva mais calor para casa Quem quer cantos e boas quentinhas Estalar em cinzentas na brasa Quem quer cantos e boas quentinhas Quem compra leva mais calor para casa